Sim, sou mesmo eu a ligar-te Sei que estabelecemos regras e que eu já não faço parte Dos teus contatos de emergência, precisas que alguém te salve Do meu nome no igreja, minha voz sou em ti como um alarme Acabou tudo tão triste, minha culpa é que eu pus em ti Hoje eu penso para mim, para que é que tu insistes? Mas também nunca fui feliz se eu soubesse que amava só quando eu me despedisse Tinha feito como tu batia com as portas do jeito, quem me impedisse Odeavas roupa larga e os tolos que eu não usava De maneira feminista, tinhas ciúmes das canções E ela lançada aos leões para ti nem era artista Não dizias que me amavas, nunca com essas palavras E eu é feita polícia Eu devo ser masoquista, para os amigos pessimista Mas uma na tua lista, chamada não atendida Eu devo ser masoquista Chamada não atendida Mais uma na tua lista Falas bem de mim toda a gente, eu devia fazer o mesmo Mas eu não sou boa a mentir Nem a guardar segredo Acredito que deve ser chato As fotos que eu tenho publicado e as raparigas que dormes Cantarem as minhas canções do quarto Chamada não atendida Chamada não atendida Chamada não atendida Dá-me um cheiro e isso um para o outro Deito um ano da minha vida Espero que é próxima disto Odiavas roupa larga E os topos que eu não usava Já nem era feminista Tinhas livros das canções que eu lançava aos leões Para ti era uma artista Não dizias que me amavas Nunca com essas palavras eu feita polícia Eu devo ser masoquista Para os amigos pessimista Mais uma na lista Chamada não atendida Eu devo ser masoquista Chamada não atendida Mais uma na tua lista Não atendida Vamos ver como um olhar E não, 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 não... Não, não, não... Mas então, não, não... Entreti� Mas então, não, não, não... Eu devo ser masoquista E aí